Aqui, Espírito, é o que eu tô lhe dizendo aqui. O pobre tá lá em casa, deu um trabalho danado. Um levanta-cama pra nada. Perdeu a tia, tá tendo fé todo dia. Tá interpendo de ver, coitado. Quer dizer que o caso é grave, Néstor? Ah, então não é. Tanto é que vira e mexe o doutor Téli, parece lá por casa. Hoje mesmo ele foi lá fazer uma visita com o doutor Luís. E aqui. E diz que não tem jeito. O remédio é reposo e que meia bastante. Ô, Anastácio, se ele tá ruim desse jeito, é capaz de quando a Nebonaix manda ele de volta pro Rio, né não? Ora, ele vai querer, bobo. Faz nada. Por causa da Zucca, né mesmo? É. E agora que expuseram a aliança no dedo, parece que seus ex-senha Bina soltaram a rédea dela. Tanto é que ela tá lá em casa agora ajudando a cuidar dele, ué. Que coisa, né, Anastácio? Ela larga um sujeito forte que nem o Tubi é pra ficar com um sujeitinho tísico que nem o doutor, né? Você bate nessa boca, Zaquio. O doutor Luís não tá tísico coisa nenhuma. E você para de ficar espanhando isso por aí, Zaquio. Eu não tô espanhando nada, não. Tô aqui fazendo um comentário com você sem mardade nenhuma, né? Sem mardade, sem mardade. Pra cá com esse negócio, eu conheço você, Zaquio. É aqui, vamos mudar o rumo dessa prosa antes que você me acabe botando uma enrascada, sabe? Aliás, eu não vim aqui pra falar da vida do doutor Luís. Eu vim a saber da professora de uma maiquinha. Ué, que coisa você quer com ela, Anastácio? Ô, cê larga a mão de ser estilido, Zaquio. Isso é assunto meu e dela, ué. E ela tá ou não tá aí na escola? Deve de tá, Anastácio. Por causa de que ainda agora nem ela soltou os alunos dela? Então, eu vou lá falar com ela. Vai, vai. Com licença, professor. Ô, Anastácio, por favor. Eu queria ter um dedinho de prazo com a senhora. Cê pode falar. E eu queria estudar de noite com a senhora. Será que eu posso? Claro que pode, Anastácio. Eu já não disse que essa escola está aberta a todos? Ah, então eu vou querer aprender tudo o que a senhora puder me ensinar. É, por causa que antigamente eu não ligava muito, porque eu queria ser peão. Mas agora eu não vou ser mais. Então eu resolvi que eu vou querer aprender a ler e escrever pra poder mudar de vida. Pois eu fico muito feliz em ouvir isso, Anastácio. Muito feliz mesmo. Tá. Pra mim? Esse é o seu material. Eu fico lhe esperando hoje à noite aqui na escola, para a aula. Está bem assim? A senhora vai ver que logo, logo eu fosse o meu aluno da senhora. Olha lá, Anastácio, que eu posso lhe cobrar isso depois, hein? A senhora pode me cobrar. A vida da gente é aquilo que a gente faz dela, velhinha. E eu acho que você está complicando a sua ficando de birra assim com ele. Ele não me ama mais, Zuka. Se ele não amasse você, ele não teria escrito aquelas coisas bonitas que ele escreveu pra você no bilhete de correio elegantes. Se ele me amasse, ele não estaria fazendo o que você está fazendo com o meu pai, Zuka. Nem teria entrado nessa maldita política. Se eu fosse você, eu ficava do lado dele. E deixava o teu pai pra lá. Você está maluca, Zuka? Eu nunca faria uma coisa dessas. Ai, velhinha. A gente tem que fazer aquilo que o coração da gente manda. Porque senão o amor vai embora e aí? Nunca mais. E aí que as coisas não são tão simples assim, Zuka? Ah, nem claro que são. É a gente que complica tudo. Dessa vez ele comeu tudo sem reclamar. Ai, graças a Deus. Ele está chamando pra você ir lá, Zuka. Eu já estou indo lá, Maria. E eu acho melhor você pensar no que eu te disse. Pra não se arrepender depois, viu? Imagina. Deixar o meu pai pra passar pro lado dele. Não tem cabimento.